E neste final de semana aconteceu um evento inesquecível para as crianças, jovens e adultos com deficiência que recebem o auxílio da Prefeitura de Barueri. O Festival de Natação Adaptada, uma das atividades da virada inclusiva do governo de São Paulo, contou com 51 atletas e apresentações de dança. A ideia foi promover a integração total dos deficientes. Foi bem bacana. E a Igreja Batista Memorial Alphaville novamente inovou e realizou uma apresentação natalina aqui em Alphaville. Glória a Deus das alturas Um dos momentos mais importantes para os religiosos é o nascimento de Jesus Cristo. O Natal é apenas no dia 25 de dezembro, mas o mês é repleto de muita alegria e amor. A expectativa é que a pessoa se abra para ouvir uma mensagem de amor. Natal é mais do que festa, Natal é mais do que comida. Então que as pessoas tenham um Natal mesmo de paz, de tranquilidade, um Natal de Jesus na vida delas. Para reforçar ainda mais esta mensagem, voluntários da Igreja Batista Memorial Alphaville se dividiram em grupos e foram os condomínios cantar nas residências canções natalinas. Uma experiência muito gratificante. A gente gosta muito dessa época de Natal. As nossas raízes são firmadas nisso. Nossa fé. O pastor Sidney e a igreja dele nos acolheu com muito amor, muito carinho. Então é como se estivéssemos na nossa família aqui. Então muito bom, muito gratificante. A vida é feita de momentos felizes como esse. E nós temos que guardar essa felicidade no nosso coração. Na sequência, todos os grupos se encontraram na pista de Cooper da Alameda Mamoré. Nós cantamos hoje em 35 condomínios e a gente tem 30 coros aqui. Então foi uma oportunidade de a gente realmente chegar perto do coração das pessoas. É muito bom. Você se sente tocando as pessoas e levando amor para cada uma delas. E é muito bom ver que está cheio isso aqui, que tipo, todo mundo veio presenciar e vivenciar esse momento com todos nós. Mesmo depois da apresentação, tanto o público presente quanto os voluntários vão lembrar deste momento por um bom tempo. É um presente. É inexplicável. Nós estamos recebendo um presente inesquecível, que vai ficar marcado para sempre em nossas vidas. Ainda falando em Natal, a moradora Fabiana Santos. Nos encaminhou algumas fotos da inauguração da decoração natalina de Santana de Parnaíba. Nos registros, dá para ver a iluminação da Praça 14 de Novembro e alguns personagens bíblicos em tamanho real. E o Alphatino News fica por aqui. Obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima semana. Até. Tchau. 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 Tchau.